O interesse do Barcelona em contratar Vitor Roque não é novidade. No entanto, não é apenas o clube catalão que deseja adquirir o jogador do Atlético PR. O pai do atacante, Juvenal Ferreira, está em Londres, onde se cogita que Arsenal e Chelsea também estejam na briga com o Barça pela contratação do jovem atleta. Tudo indica que o jogador do Atlético PR deva priorizar o Barcelona. Porém, o esforço para se ajustar ao Fireplay financeiro pode representar um obstáculo para o time espanhol. Mesmo assim, o clube e o staff do atleta seguem conversando sobre uma possível negociação. Neste final de semana, inclusive, deve haver um novo contato entre as partes. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, a cidade de Paris também estaria na rota do pai de Vitor Roque durante sua passagem pela Europa. Esta pista indicaria que o PSG também estaria interessado no jogador. Para enfrentar todos os concorrentes, o Barcelona aposta no desejo do atleta em jogar no time catalão como triunfo para fechar o negócio. A concorrência e a opinião de Vitor Roque sobre todas estas questões estarão em pauta durante as próximas conversas entre o Barcelona e o staff do jogador.